Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre formatação condicional de células e dar um exemplo da aplicação dessa ferramenta do Excel. Bom, a formatação condicional serve para eu alterar a estética das células que contém dados que me interessam e tornar mais fácil a visualização de informações na minha planilha. O Excel tem algumas regras prontas para essa ferramenta. As regras prontas estão localizadas nessa parte aqui da minha aba de cima, formatação condicional. Então eu clico aqui e posso ver várias regras meio que básicas que já estão prontas para usar. Quando eu quero reaçar as células que o valor é maior do que tal valor ou menor do que tal valor, ou os 10 primeiros itens, ou os itens que estão acima da média, ou os itens que estão abaixo da média, tem escala de cores, são formadas também. E para aplicar essas regras, eu preciso primeiro selecionar o meu intervalo de valores. Então nesse meu exemplo eu tenho uma sala, todas as notas dos alunos da minha sala, e eu quero saber quais passaram e quais não passaram de ano, sendo que a média é 6. Aqui a média. Então eu venho selecionar esses valores, seleciono todos, e venho aqui nas minhas regras. Eu vou selecionar a regra maior do que. Então eu tenho duas opções, eu posso colocar que eu quero realçar as células que tem o valor maior do que 6, ou eu posso simplesmente clicar aqui na célula que mostra qual é a média que os alunos tem que ter. Célula F2. Aqui eu tenho a opção de como eu quero realçar a célula, então eu posso escolher dentre essas várias opções, ou fazer um formato personalizado. No meu caso eu vou escolher preenchimento verde com texto verde escuro. Eu dou OK. E agora todos os alunos que tiveram a média maior do que 6 estão com a célula realçada e eu posso ver quem passou de ano. Se eu quiser ver quais regras eu já criei na minha planilha, eu só tenho que vir aqui em formato som condicional e gerenciar regras. Aí eu vou ter as opções. Em seleção atual, ele vai me mostrar as regras que estão aplicadas nas células que eu deixei selecionadas. Então nessa célula aqui que eu deixei selecionada, não tem nenhuma regra aplicada. Agora se eu vier em esta planilha, nessa planilha tem essa regra que está aplicada nesse conjunto de células. Eu poderia acessar essa regra também se eu tivesse selecionado esse conjunto de células e vindo aqui em gerenciar regras. Aí na seleção atual, que é essa, estaria mostrando a regra que eu criei para ver os alunos que foram acima da média. Eu posso excluir a regra se eu quiser, eu posso editá-la, eu posso até criar uma nova regra. E esse é o legal dessa ferramenta. Eu não preciso ficar preso nos modelos pré-programados. Eu posso criar o meu próprio. É só eu vir aqui em nova regra e vão ter várias opções para eu escolher e criar uma regra nova. Bom, como eu vi que a minha sala foi muito mal, e só um, dois, bom, poucos alunos passaram, eu vou fazer um trabalho que vai dar mais meio ponto para os alunos. E eu quero criar uma regra que mostre quais alunos que vão poder passar se eu aplicar esse trabalho valendo meio ponto. Então, o meu trabalho vai valer meio ponto. Trabalho valendo 0,5. E eu vou selecionar os meus dados. Para selecionar, eu não preciso sempre ficar arrastando o mouse. Eu posso usar um atalho, que é o Ctrl Shift e uma setinha. Eu clico na célula aqui, o 8,3, aperto Ctrl Shift e vou apertar a setinha para baixo. Ele já seleciona todas as células que têm valores. Ele para aqui na célula que não tem mais nenhum valor. Essa planilha tem pouco dado, mas em planilha que tem muito dado, isso pode dar uma ajudada para vocês. Você pode fazer tanto para cima quanto para os lados. Esse atalho. E primeiro eu vou deixar bem claro quem foi abaixo da média, menor do que a média, em vermelho. E é importante lembrar que a última regra de formatação condicional que você colocou é a regra que vai se sobrepor às outras. Então, já vai ficar bem claro porque isso é importante aqui no meu exemplo. Agora eu vou selecionar os alunos que passariam com esse trabalho 0,5. Eu vou aqui em formatação condicional, nova regra. Vou clicar nessa opção aqui. Eu quero as células que têm o valor que está entre a média menos o trabalho e a média. Eu vou deixar essas células em amarelo. E agora eu tenho os alunos que já passaram, os que não vão conseguir passar de jeito nenhum e os que podem passar com a nota do meu trabalho. E o legal, e aqui ficou bem claro que eu tenho... é importante a ordem que eu faço porque se eu tivesse feito primeiro essa formatação e depois a formatação das notas abaixo de 6, essa aqui ia se sobrepor à formatação das células amarelas. Tá. O legal é que como eu fiz todas as minhas formatações com base em valores que eu tenho na minha planilha, se eu mudar esses valores da minha planilha, a minha formatação muda também. Então, se eu mudasse minha média para 7, por exemplo, ia mostrar que só esse aluno ia conseguir passar com uma nota de trabalho de meio ponto. Todos esses alunos aqui estavam abaixo da média e acima da média aparecem em verde. Agora, se eu mudar a minha nota de trabalho para 1, aí já mudou os alunos que conseguem passar. E a planilha vai ficando mais dinâmica. Eu vou aproveitar esse exemplo para falar de duas funções do Excel que são bem úteis, que é a função maior e a função menor. Como que a função funciona? Bom, basicamente você seleciona uma série de dados e você mostra para a função qual é o enésimo maior valor que você quer. Eu vou dar um exemplo de aplicação para ficar mais claro. Então, eu estou usando a função maior e eu vou selecionar a série de dados das notas da minha sala. Depois de selecionar a série de dados, eu coloco ponto e vírgula e demonstro para a função qual é o enésimo maior valor. No meu caso, eu quero o primeiro maior valor. Então, eu coloco 1, dou Enter. Ele vai me retornar 9,9, que foi a maior nota da sala. Se eu quiser a segunda maior nota da sala, eu venho aqui na função. Em vez de colocar primeiro, eu coloco o segundo maior valor. Ele vai me dar a segunda maior nota da sala. A função menor funciona do mesmo jeito. Aqui menor, seleciono os dados da minha sala, ponto e vírgula, eu quero o primeiro menor valor. Então, ele vai me dar a última nota. Aqui, nota 1. Eu posso fazer o segundo menor valor e assim por diante, quanto eu quiser. É bem legal deixar claro também que essa função, ela funciona para matrizes. Então, tanto que está na descrição da função. Se você ver aqui, matriz. Se eu tiver uma matriz ou uma sequência de dados que não seja só uma coluna ou uma linha, eu posso vir aqui, usar essa função, selecionar minha série de dados. Coloco ponto e vírgula e eu quero o maior valor. Me retorna o maior valor da minha matriz, da minha série de dados. Bom, esse exemplo foi bem simples, mas com ele já dá para ter uma boa ideia do que você pode fazer com essa ferramenta no Excel. O vídeo de hoje ficou por aqui, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.